DIFERENTE NÃO! São vaqueiro nordestino Puxa boi é meu destino Sorrei das vaquejadas No ch國 desde menino Porquete e carró, de gordo Derroquei pelo caminho A minha maior alegria É festa de apartação Ao meu pai, para te cishing Peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita É a minha petição Valeu boi Valeu vaqueiro no calor da vaquejada Viu bom brasileiro Valeu boi Valeu vaqueiro no calor da vaquejada Viu bom Valeu boi Valeu boi Valeu vaqueiro no calor da vaquejada Viu bom Valeu boi Valeu boi Valeu boi Valeu boi Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, quando te avistei Pela primeira vez, me apaixonei Pelo seu olhar, seu olhar fazer Seu olhar pagueiro, fez este vaqueiro Se apaixonar, foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, vou te procurar Enquanto encontrar, quero te abraçar Foi muito prazer, acabar de vez Com a solidão, tu tens a razão Deus, meu Deus Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, louco sonhador Me perdi de amor, já nem sei quem sou De tanto te amar, me pegou de jeito Acertou meu peito Um tiro perfeito Sem esperar Toma por mim aí, macho Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Você toca que só me dá prazer Tá difícil de viver Só pra te amar Gosto de te ter perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder É um fogo que me faz arder Desejo querer não mais parar Enquanto teu coração bater Só sei que vou viver só pra te amar Gosto de te ver Gosto de te ver Gosto de te ver Gosto de te ver Quanto mais você tem Quanto mais eu quero Quanto mais eu tenho mais eu quero É a minha vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar É a minha vida inteira 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 pra te amar Quem tem uma pior Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma pior Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do meu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já lançou meu olhado E agora Quero ser seu namorado E morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já lançou meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Por que viver chorando por você? Por que viver chorando por você? Quero ser seu namorado Eu não sei porquê Eu vou te dar O meu amor Se você não dá valor Ao que se... Por favor, rapinha Bota no forró pra nós, rapinha Bota no forró pra nós, rapinha Bota no forró, vai Vai E será que você já tem alguém? E como eu Sofre por você também Ou será que você não tem coração? E não sabe Daniel, né? Doutor Daniel Aqui, mas... Cuidado Cuidado Que o mundo dá muitas voltas Quem sabe você gosta de alguém Que não te quer Quem vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Que não te quer Em setembro eu tô derrubando o boi E o Miguel vai bater A todo momento lembro de você Tentar esquecer Que é difícil demais Abra tua porta Me aceita de volta O que mais importa é amar É amar É um beijo de mel Um olhar envolvente Teu corpo carente Bonito e sedutor Não sei se um dia Vou irreverente Mas fica na gente Amar por causa do amor Sem o teu carinho Não sei onde vou Perdido estou Preciso te ver Meu amor Eu quero Agora eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor Eu quero Agora eu aceito E não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor Eu morro de amor por ela E ela não tá nem ali Subir Oh mulher ruim Mulher ingrato e fingida Todo mal da minha vida Sabendo o teu proceder Seguiste nos meus encalços Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem paz Vou morrer Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você puder Rimel não use Sombra não coloque O teu rosto é perfeito Sem o meu retorno Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo de você E a outra pessoa não me apaixona Disse o Rubinho Morro de medo de você E a outra pessoa não me apaixona Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita Eu nunca pude me dizer Eu nunca pude me dizer Você jamais me perguntou Só vocês Só vocês De onde vem Não importa Já passou Já passou O que importa É saber De onde vou Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Traz o que é teu Traz o que é teu E vem morar comigo Numa balhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é teu E vem correndo Galera que gosta de música Paixona na vaquejada de serrinha É só com vocês agora Canta aí serrinha A vida de queiro Vai falar pra nós dois E se for de mim A gente vai ter Tem um violão Quebra as doites de lua Tem uma varã A que é minha Que é sua Vem morar comigo Minha senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Minha senhorita Vem morar comigo Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu plantei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu livreço Já revirei a minha vida pelo ameço Juro por Deus não encontrei você mais não Faltar na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe dos que eu já tirei de ti de pé Só pra te ver sorrir pra não te ver chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o galão e a mancavia Quem é você pra derramar meu corpo usar? Eu me criei Ouvindo o toque do batelo na poeira Ninguém melhor que mestre as vado na ladeira Com a sua arte criou muito mais de pé Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Fazendo verso Beijo de lado na viola Por entre os dedos do meu velho Vai chorar Vaquejado de Serrinha, Bahia Aqui nós faz um pouquinho de tudo, filho Se é pra dar sabe, agarradinho Sei que ainda é pra namorar um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque da impassa Perdi o brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo Sem saber direita hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E tinha uma coisa que diz certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E tinha uma coisa que diz certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Foi bom o porrazinho aí pra dançar, foi? Ai, ai